Caras, caras, olê, tô gravando aqui, cara. Por que que você fez um caras que é chulo? Quando você fala isso é pra reclamar ou pra dar má notícia? A gente nem olha mais. Não é chão ou não? Caras, quando é que vocês acham que vai voltar a funcionar as coisas normal, né? Nunca mais. Nunca mais, né, mano? Que droga, eu tô com saudade da galera, gente. Esse escritório era tão cheio. Era lotado. Era lotado de gente. As festas de sexta-feira aqui, a bagunça que era, né? Pegadas ao uísque, coxinha, puta que lamenta. Em seis pessoas a gente pedia cinco cento de coxinha. Bonito, sinto te desanimar, mas você viu um meme que andou circulando por aí? Falando que, ó, galera, não é por nada não. Mas Mad Max se passa aí em 2021. Nossa, caramba! Então se você acha que as coisas é tão ruim, meu amigo? É, pessoal, pra vocês entenderem, aqui estamos nós três, né? Os donos da editora. Mas a gente vem só de vez em quando aqui pra resolver correio. Ó, o Ale tá fazendo pacote ali e gravar vídeo. Mas o pessoal mesmo não vem aqui desde que começou essa treta toda. Tô com saudade deles. Mas, ó, nessa mesa aqui, fica... Ficava, né? Ficava uma pessoa... Triste, mas ficava o Rodrigo Guerrino. O nosso quarto editor aqui da casa. O quarto mosqueteiro. Um dia as pessoas precisam conhecer o Rodrigo, ele é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Cara, ele... Senti muita falta dele. Ele é a pessoa mais educada e bem-humorada que eu conheço. É. Não existe ninguém mais educado que o Rodrigo, cara. Ele é o Lorde Comediante. De manhã era louco chegar aqui. Às vezes eu chegava antes dos seis. Era raro, né? Geralmente o Daniel chegava primeiro e tal. Mas quando eu chegava, ficava aí o Rodrigo aqui batendo papo às vezes. Mano, eu cascava o bico, cara. Agora a gente não casca mais o bico porque não tem ele pra falar bobagem aqui, né? Você chegou aqui mais cedo. Durante as duas semanas você decidiu fazer inglês. Passou a determinação de que eu estou odiando. Em minha defesa, depois eu transferi o inglês pra noite, tá bom? E pro sábado. Aí não deu mais certo. Mas saudade do Rodrigo. O Rodrigo vinha só de manhã. De tarde ele já era home office. Ele ficava em casa pra ficar com a filha dele. E aí à tarde a cadeira mudava de pessoa. Era o Felipe Grave. Rapaz talentoso que nós achamos aqui. Que cuida de todas as thumbnails do canal. E outras artes que a gente passa pra ele, né? É que zica. Começou aqui como estagiário. Já galgou o posto aí de assistente editorial. É. Faz logotipo bem pra caramba do Fronteiras. Fronteiras foi ele que fez, mano. É. É. É muito bom. Ele é bom pra caramba, né? Saudade dele também. Saudade. E ele é figura, hein? Figurado. Ô, abraço pra vocês. Aqui ficava o Gustavo Figueiredo. Que também é assistente editorial nosso aqui. Cuida das letras de um monte de coisas conosco. Ele, por exemplo, que letreirou o grama. O Gustavo Figueiredo é o cara que morou comigo aqui em São Paulo, né? Antes de eu me casar, eu morei com ele. Foi. Depois eu conto essa história, porque é curiosa, né? Ah, relação bonita. Eu conheci ele aqui em São Paulo. Depois que eu mudei da casa... A primeira casa em São Paulo foi na casa desse homem aqui, ó. Ele me deu abrigo por um mês, esse cara aqui. É verdade. Depois de um mês, deu pé na sua bunda. Deu pé na minha bunda. O Gustavo tem uma história parecida também. O meu dinheiro foi ficando, cara. Eu percebi que ele ia embora. Que mentira, eu fiz um mês só lá na sua casa. Eu não achava a casa. O Pão Povo teve um pouco mais de paciência. Ficou uns dois anos, mas não aguentou, deu pé na bunda. Deu pé na bunda. Aí eu casei. Aí pra Thaís me dar um pé na bunda, tem um pouco mais de burocracia. Porque nós estamos casados de papel passado e tudo. Aí com o pão. E a curiosidade, mano, é que eu conheci ele em São Paulo. E a família dele é de Araraquara também. Pois é. Que loucura, né? Aí aqui é a mesa da Jéssica. A editora de vídeos. E, mano, eu tô com saudade deles todos. Também, é uma bagunça. Às vezes eu não conseguia trabalhar, era só conversa e risada. O pior que era isso, né? Muitas vezes a gente ficava só papiando. E quando via, tava tudo atrasado. E a gente ia ir embora mais de noite. Fazia hora extra pra dar conta das paradas, né, mano? Mas o pessoal tá tudo no home office em segurança. Ainda trabalhando conosco. E isso é o que importa, né? Eu fico feliz de a gente estar conseguindo atravessar essa crise. Sem diminuir o salário de ninguém. Sem demitir ninguém. Mantendo tudo certinho. Pelo contrário. Até promovendo, no caso do Felipe, né, pessoal? Foi durante a pandemia que ele foi promovido, inclusive, né? Bom, mas o Saga da Editora de hoje não é só pra lamentar a ausência do escritório físico do Pipoca e Nenki. Não. Né? É só a gente que vem aqui. Mas quando a gente vem é pra gravar vídeo. E este é um dos vídeos que nós vamos gravar hoje. E é pra mostrar a chegada... Henri Deseret LeDru. Onde você vai? Onde você vai? Vou mostrar na outra sala. Ah, na outra sala lá? Eu tenho aqui pra Jéssica, que ela vem aí pegar. Aham. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos lá, Danielzinho. Vamos lá. Repara na bagunça. Hoje tá um pouco mais arrumado que da última vez. Conseguimos botar mais... É, tá um pouco mais arrumado mesmo. Não estamos passando vergonha, pelo menos, né? Passar vergonha? Não, não estamos. Não, não estamos. No outro dia lá eu fiquei com vergonha, Danielzinho. Não, estava calmo. De mostrar o negócio. Tchau, Alê. Vamos gravar aqui. Vou fechar a porta aqui, tá bom? Tchau. Pra dar mais acústica. Pessoal, esse nosso negócio aqui caiu do tripé e não tem mais tripé. Fica aqui no chão. Gravamos um outro vídeo sobre Conan hoje e um vídeo sobre X-Men. O que tem esse American Splendor fazendo aqui no vídeo do X-Men? Porque um dos primeiros trampos profissionais do Ed Piscor foi em parceria com o Heavy Picker, né? Ah, tá. E é o X-Men do Ed Piscor que vocês gravaram, né? Ah, uma coisa. Posso mostrar uma coisa? Pode, claro. No meio da nossa bagunça ali tem aquele banquinho e esse banquinho contém todos os microfones do podcast do Pipoca e Nenquim. Pausado, interrompido, desde o início da pandemia, sem data para retorno. Que tristeza, Danny Boy. Tristeza total, velho. Que tristeza. Bom, mas pelo menos estamos com um pouquinho menos de trampo. Porque, rapaz, estamos cansados, hein? Nossa Senhora. Coisa para fazer, não falta. Se tivesse podcast rolando agora, acho que a gente não ia dar conta, não, mano. Eu nunca estive tão cansado quanto agora, Draco. Estamos trabalhando demais, velho. Meu olho. Faz 20 dias que ele está pulando, assim. Ele treme, né? Fica pulando. Isso é estresse, cara. Pulando, pelo amor de Deus. O meu também, cara. Outro dia... Outro dia. Hoje, mano. Eu estava... Hoje, te juro por Deus. Eu levantei e já estava correndo. Porque já tinha e-mail de gráfica para aprovar Satsuma Gishiden, aprovados lá. Tinha vídeo para aprovar do The Office, para revisar. E tinha um monte de e-mails de outras gráficas. Capa de Canon para ajustar, caixa de Canon para ajustar, um monte de coisa. E Amazon pedindo e-book, mas uma porrada de parada. E tudo resolvendo uma vez. Eu já comecei com tudo. Eu fiquei umas duas horas trampando quando eu percebi que eu não tinha tomado nem água e nem café da manhã, velho. É, mas é assim. Aí eu pensei, caralho, mano. Eu não consigo parar nem para comer. Isso não é vida, velho. Eu tenho escalonado meus dias certinho. Eu chego, tipo... No dia anterior, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer no próximo dia, né? Me preparo. Aí de manhãzinha eu chego, tomo um café. Oito e meia, nove horas eu sento lá na frente e pego um papelzinho. Tipo uma agenda mesmo. O que eu vou resolver hoje? Sei lá. Uma hora e meia de... Ah, você está organizado, mais que eu. ...de e-mail. Depois, revisar vídeo. Mandar os textos para o Drago. Revisar não sei o quê. E vai ticando ao longo do dia. É, falar dos orçamentos com as gráficas. Eu vou ticando, eu vou fazendo no dia a dia. Mas a primeira hora, uma hora ou duas horas, é para responder e-mail. É um monte de e-mail. Um monte, né, cara? E é engraçado, cara, que nesses tempos não existe... Já faz um tempo, na verdade. Não é culpa da pandemia. Mas não tem mais horário comercial, né, Drago? Você reparou? Está todo mundo trabalhando em umas horas bizarras, assim. Então, às vezes, chega e-mail da gráfica, tipo, dez da noite. É. Aí, às vezes, eu acordo sete e meia da manhã, já tem gente trabalhando e mandando coisa para aprovação, não sei o quê. É. Eu fico impressionado com o Arion, velho. O Arion com o Satsuma Gishiden teve um dia que, né, ficando até varando noite, assim, tipo, até quatro da manhã. Eu não pedi para ele ficar, né, porque ele é home office, faz tempo, né, ele é frila nosso. Mas eu estava mandando as paradas para ele e ele me respondia em tempo real. Então, tipo, ah, eu estou acordado, ele está também, está fazendo as coisas, né. E fomo, que fomo, que fomo, que fomo, que fomo. E eu mandava ao Arion, assim que possível você vê isso aqui. Ele já me respondia. Aí, beleza, eu fui dormir, né. No dia seguinte, mano, eu acordo, tipo, sete da manhã, e ele mandou no WhatsApp. É uma mentira, conta a verdade. Sete da manhã. Eu acordei por causa do WhatsApp dele. Ah, tá, tá. E ele mandou um pim. Bruno, está lá no e-transfer, no arquivo e tal. Você é louco, velho. Eu estava falando com ele até agora há pouco, às três da manhã, agora às sete, o cara já está trampando de novo, mano. Impressionante. Todo mundo tem esse regime maluco de horário, né, cara? Aí eu voltei a cochilar um pouquinho. Aí eu acordei lá pelas nove. Eu não consigo, eu não funciono muito antes disso, não. Eu não conheço meu sócio. Bom, vamos começar aqui, não? Vamos, vamos. Vamos começar aqui. Bom, só mostrando para vocês uma coisa. O Skymaster também ficou pronto. Ficou, tá aqui. Eu queria, a gente já mostrou, mas eu queria fazer um agradecimento também, que faltou no outro vídeo nosso do Sagrada Editora. Boa. A gente acabou aí esquecendo, que é um agradecimento ao Tiago Ferreira, do Comic Zone. O que aconteceu? Como é que ele foi envolvido nesse processo? Por que nós estamos agradecendo ele, Daniboy? Porque foi um processo muito complicado de recuperação de arquivos. Imagina, são tiras, muitas tiras, mais de 700 tiras, que saíram aí em vários jornais na década de 50. É, e não tem PDF disso. Não tem PDF. Não tem PDF nada. Não tem nada disso. Então, a gente tinha um trabalho de restauração, tinha algumas dessas tiras, só que a gente precisava de uma edição que nos norteasse. Que fosse referência na sequência das tiras. Na sequência das tiras. E, ocasionalmente, também, essa recuperação de arquivos envolveu outras línguas. Porque o Skymaster não saiu só nos Estados Unidos, saiu em outros países também. Inclusive, aqui no Brasil, saiu na década de 60, acho que no Diário da Noite, saiu algumas tiras. Você sabia disso? Saiu o Skymaster aqui no Brasil, desse sentido. Então, a gente tinha um monte de possibilidade de arquivo de tamanho diferente de tira, e não tinha uma ordem certinha, exatamente, de uma a uma. Não tem PDF. Não tem, não tem. Não tem alguém que fala, tá aqui o PDF pra você seguir. Exato. A gente precisava de uma edição gringa pra poder conferir. É, por exemplo, no caso do Maxwell, foi essa recuperação de arquivo insana também, só que a gente teve o auxílio do Bambos Jorge, que editou isso daí nos anos 80. Mas, mesmo assim, ele mandou três volumes físicos pra gente, e ficou faltando o quarto volume físico. E aí, a gente se fiou, principalmente, nesses volumes físicos. E no... O quarto a gente comprou no mercado, no Ebay, não foi uma coisa assim que o Alê comprou? O Alê explica no vídeo sobre o Alan Moore, que tá aqui nos cards, ó. É o videozinho que a gente fala dos bastidores de produção do Maxwell. E no Skymaster, a gente precisava também se enfiar em algum lugar. E saiu uma edição lá recente, da Hermespress. Não tinha, claro, no Brasil. Não tinha como comprar aqui. Só que esgotadasse essa edição. Rapidamente. Também encontramos no... Foi no Marketplace da Amazon, no Ebay, eu não me recordo. No Marketplace da Amazon, duas edições de vendedores distintos. É. Nenhum deles mandava pro Brasil. Não entregava aqui. Não entregava de nenhum. Aí, falamos com o nosso amigo Tiago Ferreira, entregava lá no Canadá. Há um tempão, ele nem tinha editor ainda, hein? Não. Há um tempão. Aí, ele recebeu pra gente lá. Entregou no Canadá, na casa dele. E mandou pra cá. Ele recebeu a primeira, superou a segunda, vamos andar as duas de uma vez. Recebeu a segunda e nos encaminhou pro Brasil e nós pagamos o frete pra ele. No caso, por que duas? Uma pra referência nossa aqui e a outra pra coleção do Danielzinho Lopes mesmo. É, o bicho é malandro. O bicho é malandro. Ó, gente. Chegou aqui o Enrides e Relandrudo. Aí, agora vamos pro Enrides e Relandrudo. Olha que maravilha. Muita gente perguntou qual que é o tamanho dele, cara. O Xabutê tem esses dois padrões de tamanho. Ele lança muitas obras nesse formato aqui, que a gente segue a risca o francês, tá bom? Então é o caso do Pedal de Madeira e Aço e do Solitário, que eles são mais parrudões de página e tem esse formatinho mais atarracado, vamos dizer, né? É, é. O formato delicioso. Bonitinho de tudo, né? Mas também ele lança esses bitolão aqui. O primeiro que a gente lançou dele foi o Moby Dick, nesse formatão aqui. Lombadinha redonda, capa dura, guarda sóbria e a arte majestosa dele, neste papel de excelente qualidade. O Enrides e Relandrudo seguiu os mesmos moldes, então, do Moby Dick, que também é como é publicado lá na França. Nossa, então tá perfeita a coleção, olha aí, ó. Nossa, mas ficou legal, né? Deixa eu filmar as lombadas. Essa é mais fininha, né? Mas o logo do Pipoca bateu ainda assim ali embaixo. Aí sobe. Ó, o Landru e o Moby Dick batem também. Bate também. Bate também. E ali em cima, apesar de serem fontes diferentes, tal qual a original, a gente fez batendo também. Essa fonte aqui, né, usada, é a mesma. É, no caso, a nossa é a mesma da capa. É a mesma da capa, é. Pô, legal, né? A quarta capa é sóbria como todas as outras, não tem elemento nenhum, só um textinho, referente a uma passagem da obra. A capa é esta coisa linda, é tão sombria, né? Tão, assim, climática, que não tem nem o logo do Pipoca, se vocês repararem aqui. Foi de caso pensado, gente. A gente achou que não ia ficar legal. Não ia caber. Não ia caber o design aqui, então só tem na lombada e aqui na quarta capa. Ele abre com esta guarda belíssima. É padrão, cada livro do Xabotei tem uma guarda de uma cor. Sim, sim. A gente segue isso, né? Aqui no Solitário também tem essa cor aqui. A cor do mar. Um pedaço de madeira aí, ó. A cor do banco, da praça. Essa aqui é a cor do... Sangue. Olha que beleza. É verdade, gente. Ó, que coisa linda, ó. Traduzido por Maria Clara Carneiro. Aham. Aí vira, expediente. Letreiramento por Gustavo Figueiredo, que a gente estava mencionando agora há pouco. Tradução da Maria Clara Carneiro. Revisão foi da Luciane, não? Foi, foi da Lu. Foi da Lu, foi da Lu? É. Aí eu fiz a preparação de texto da Maria Clara e cuidei mais da edição desse... É, esse foi você mais que editou, né? A gente vai se revezando na edição aqui, galera. Vejam bem. Enrique de Zelandru, Danny Boy. Satsuma Gishiden, Draguinho. É. O Alexandre Calari tá editando o próximo. Próximo. Que nós vamos anunciar semana que vem? Isso. Semana que vem. Isso. Tá pra sair daqui a pouco. Semana que vem. O Alexandre tá editando. E aí o outro, depois desse, é o Rodrigo que tá editando. E assim por diante. A gente vai se revisando aqui. Mas todos, obviamente, lêem tudo. Trabalham em tudo. Eu que faço capa de tudo. Se bem que essa capa foi o Gustavo Figueiredo que adaptou, né? E olha que coisa linda. Lindão, né? Num julgamento do Landru. Cabe o recado também da página branca, hein, pessoal? Lembrando a vocês. Olha aí, ó. Olha ela aí, ó. Essa página branca não é defeito, tá, pessoal? Eu fiz um vídeo recente, vou deixar nos cards também, sobre a questão de páginas brancas em solitário, em pedaço de madeira e aço, em Ridas e Relandru. A gente tem recebido, já faz bastante tempo, e-mails de pessoas que trocam o produto achando que é defeito. Aí quando recebem um produto novo e veem que tem, que continua com as páginas em branco, aí eles mandam e-mail. Pessoal, isso é um defeito ou não? Eu devo trocar de novo? Não, não é defeito. É intervalo de narrativa. Ele dá uma pausa pra dividir uma cena da outra. É típico do Xaboteiço. Não é defeito. Nos comentários daquele vídeo, muita gente falou assim, Ah, por que vocês não colocam uma informação sobre isso dentro do volume, na forma de um folheto ou do marcador de página? Ah, bicho aí. Isso não dá pra fazer porque encarece o produto, né? Encarece. Você vai botar um marcador de página... O marcador de página, quando o produto é capa dura, ele custa mais caro que quando o produto é capa cartão. Sim. Quando é capa cartão, a sobra da capa cartão vira marcador. O capa dura não tem sobra, então você paga mais. Folheto, você paga mais. E colocar um aviso dentro do volume, talvez seja uma solução, não sei não, viu, cara? Não sei, tipo, esse livro contém páginas brancas, ela faz parte da narrativa. Me parece um negócio meio tonto também. É. Não sei, cara. É assim, originalmente. Teve um rapaz que colocou nos comentários assim, que isso seria subestimar a inteligência do leitor. Também acho. Entendeu? Ao mesmo tempo que tem leitor novato, isso eu fico feliz. Pipoca e Naquim tá alcançando leitores novos. Porque quem é leitor veiaco, que lê faz tempo, livro, quadrinho, tá acostumado. Todo livro tem página em branco. Nossa, muito. Todo livro tem. É um recurso super usual, né, cara? É, quadrinho, tem um monte que tem página em branco. Mas aí o cara se depara, um cara novato, vê, aí ele pode realmente achar que é defeito. É. Mas como é que a gente se previne disso, né? Coloca um aviso na Amazon? Não sei. Coloca um aviso igual mangá. Atenção. É, foi o que o pessoal sugeriu. Este livro contém páginas brancas. Páginas brancas que são parte da narrativa. Não sei. Sinceramente, a gente publicou quatro chabuteis. É um padrão dele. Vai continuar acontecendo em todos os outros chabuteis. Todos os outros. Em outros tantos autores aí. Quando a gente publicou, obviamente, nós não imaginávamos que algumas pessoas poderiam considerar isso como um erro. É. Mas tem acontecido. Bom, vamos ver o que nós vamos fazer, né, Donazinho? Vamos ver. Fico alerta de que tem também aqui no Landru. Beleza, pessoal? Olha que coisa linda. Uma coisa que eu gosto muito nos projetos do chabutei é essa fonte que o Arion desenvolveu que imita mesmo a fonte à mão do autor, né, cara? É. O chabutei faz tudo. Ele desenha, ele faz arte final, ele faz o balonamento, faz as fontes todas manuais. E é um trabalho muito pessoal, muito bonito. Então, a gente precisava recriar uma fonte que foi feita no Mobdick e agora ela é replicada em outros projetos. Aí o Arion, apesar de ter sido literado pelo Gustavo, o Arion criou uma fonte nova. Ele criou uma fonte nova. É isso que você quer falar? É. Não. Então, tem as fontes que a gente replica e segue esse padrão deles no Mobdick, que é essas daqui dos balões. É, essas de balãozinho. E tem algumas fontes manuais também, que o chabutei às vezes altera. No caso dessa edição, o Arion criou essa daqui, ó. Olha que bonito que ficou o nosso retoque. Porque é uma fonte manuscrita e é o detalhe, ó, certinho no lápis, muito cuidadoso. Tem de recordatório também aqui, ó. Aí a carta vem aqui, ó, toda bonita. Peraí, não vira não que eu tô pegando foco aqui, ó. Olha que legal, galera. A gente não achava fonte pra comprar ou pra baixar gratuita de manuscrito. Criamos a nossa. O Arionzinho criou a dele. O Arion é muito bom com essas coisas. Ele é muito bom mesmo. Olha, retoque do jornal aqui. É, os retoques do Gustavo ficaram incríveis, né, cara? Incríveis. Perfeito. E não tem só aí não, tem mais também, viu? Tem mais, tem mais. Tem bastante retoque desse sentido, sabe? Fez muita coisa bonita. Coisa caprichada, né, mano? Bem feita mesmo, viu, Drago? Ficou uma edição bonitona, né? Ficou linda, cara. Tá, mas cuidado pra não dar spoiler aí, tá bom? Um monte de retoque, ó. Deixa eu ver os retoques aí. Aí, ó. Tem página de jornal também que ficou um retoque lindo. Ficou impecável, cara. O livro ficou absurdamente bonito. Pula pro final pra não dar spoiler. Eu vou até tampar aqui que você tá dando spoiler, cara. Eu não vou dar spoiler, não. Tá dando, mano. Ô, ô. Calma, cara. Calma. Ninguém vai conseguir ler porra nenhuma passando rápido assim. Aí chega o editorial, né? É, tem uma biografia mais verdadeira do Henrique Deserlandro, até onde você sabe, né, da coisa concreta. Porque o Chabutei, ele toma muitas liberdades criativas pra fazer essa versão dele, né? Aham. Então aqui, Danielzinho, começou a piscar a bateria aqui, hein? Eu vou rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Mais uns 40 minutinhos aqui da minha explicação e a gente inseta. Inseta. Então tem uma biografia do próprio Serial Killer e, por fim, rapidão aqui, uma biografia do Christophe Chabutei e eu adoro, adoro o fato de no Bob Dick, a gente fez essa biografia aqui, ela é muito parecida, né? É um padrão de biografia. Mas tinha um monte de nome em francês. Com o tempo... Esses nomes tão ganhando as versões brasileiras. É, então, olha só que sensacional, cara. Ó, Solitário tá aqui, Um Pedal de Madeira e Aço tá aqui. É. O Bob Dick, claro, continua. Vai continuar. Mais um dia, todos esses nominhos aqui, ó. Construir em Fé. Construir em Fé. Vai ser o nosso. É. Purgatório. Fables Amérez. Les Princesseuses Sivantou Petit. É. É, cara. É, cara. A galera tá pedindo muito nas redes sociais, como a gente fez no programa do Landru, no final... Como no final do programa do Landru a gente falou a lista de obras do Chabotei, bastante gente tá pedindo pra gente lançar dois Chabotei por ano pra agilizar a produção dele aqui no Brasil. É, vamos estudar essa possibilidade. Mas, assim, o que tá no nosso alvo aí, né, cara? O Purgatório, que é uma trilogia também dele. Pros próximos, né? É. Dizem assim que é espetacular. A gente nasce volume único, claro. Isso. E a adaptação do Jack London, Construir em Fé. É, aqui no Brasil, Praga Escarlate, né? Porra, que é sensacional, né? Uma adaptação do Jack London, que é um gigante, por esse monstro dos quadrinhos. É, pois é. É incrível. Vai ser algum desses dois aí. Estamos estudando ainda. Pros próximos, né? É. É. Toda vez que a gente lançar dois Chabotei, pessoal, pensem que é um autor a menos que a gente publica. É, são dois Chabotei? Massa. Mas é um autor a menos que revela, né? Ah, mas... Se bem que um por ano do Chabotei, nós vamos demorar pra fazer o Chabotei inteiro, né? Olha essa. Olha que coleção. Olha isso, Bruno. Que lindo, cara. Espetáculo. Ah, Danielzinho! Parabéns, cara. Parabéns, galera. A prevenda foi um sucesso. Quase, quase bateu 3 mil cópias vendidas. Foi bem legal. É. E agora, acho que no dia da publicação desse vídeo, deve estar sendo enviado pra galera, hein? Um pouco depois. Tá pro dia 21, não tá? É, ou então ainda tá em prevenda. Dá uma olhada na descrição, o link vai estar aí. Tem uns dias de prevenda. É. E a prevenda que tá rolando, lembrando a vocês, é a do Satsuma Gishiden, 30% off, até o lançamento do terceiro volume, se você comprar os três no mesmo carrinho. Tem um vídeo aí nos cards explicando como funciona essa promoção, vai dar uma olhada. E a outra pré-venda, reiterando, sai daqui a pouquinho. Isso. Vambora? A empresa da desonra estava, ficou alguns dias esgotados na arma. Já voltou. Já voltou, tá lá a bala, quem quiser pegar, aproveita. Comprou os três Satsumas e pega esta maravilha também. Ah, aproveitando, voltou também o Espadas e Bruxas, que tá em pré-venda, da reimpressão. O último voo dos borboletas, pré-venda da reimpressão. Isso. Canon, cupom Canon20, pré-venda da reimpressão. Isso. Aliás, é Espadas25 e Borboletas15. Não é isso? E Canon20. E Canon20. Os cupons estão todos aí na descrição. Olha, cabeça boa que a gente tem. Tem mais tiragem que tá voltando. Quando é que vai voltar agora, hein? Que nós vamos reimprimir. Eu fico meio sem jeito que você ia apontando esse dedão. Essa é a presença do Zago no vídeo, né? Minha mãozinha aqui, ó. Fica um dedão assim, ó. Qual que é o próximo pré-venda que nós... Ah, não. O que nós estamos fazendo, mandando pra gráfica, é justamente o Espadas e Borboletas. Isso. É, justamente isso. É. Beleza, pessoal. Tchau, tchau, hein? Tchau. Tchau, vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Vamos embora pra cá. Vamos embora pra cá. Vamos nessa. Tchau, tchau.